Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Meu perfil é visita pra cliente vendo meus stories Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de lobby Eu sei que cê sofre Sofre, sofre, sofre Meu perfil é visita pra cliente vendo meus stories Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de lobby Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão, meu Deus embaixador Seis horas da manhã